Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boas no Treinamentos. Neste vídeo, eu vou mostrar a criação de matrizes em JavaScript. Bom, na prática, a gente não cria matrizes em JavaScript. A gente tem que criar uma estrutura que é similar a uma matriz para poder utilizar esse tipo de estrutura de dados. E, para isso, não tem muito segredo. Na verdade, o que a gente vai fazer é criar um array de arrays. Porque o que é uma matriz? É um array bidimensional. Como a gente consegue criar arrays, vetores, em JavaScript, basta criar um vetor de vetores e você vai ter uma estrutura parecida ou idêntica a uma matriz, pelo menos no uso. Então, neste vídeo, eu vou mostrar como é que a gente cria e acessa os elementos de uma matriz. Vou utilizar esse esqueletinho de página que vocês estão vendo aqui para fazer as demonstrações. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar criando um array de duas dimensões aqui. Eu uso a palavra chave var. Eu vou dar o nome a esse cara de matriz e vou atribuir a ele os colchetes que significam um vetor. Só que, em vez de colocar elementos direto aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir de novo outro colchete e aqui dentro eu vou colocar os elementos que eu quero que façam parte da matriz. Por exemplo, nomes de frutas. E uma vírgula no final. Então, veja, interessante. Eu tenho um vetor, uma dimensão, dentro de outro vetor. Duas dimensões. Portanto, eu tenho uma matriz. Esse vetor todo aqui, esse array todo, ele indica uma linha da minha matriz, com duas colunas, porque eu tenho dois elementos. Se eu quiser criar uma segunda linha, Enter, abre e fecha o colchetes de novo e aí é só entrar com mais nomes de elementos. No caso, por exemplo, mais frutas. Abacate. Se eu quiser criar uma terceira linha, é só continuar. Uva. Vírgula. Opa. Dentro aqui, vírgula. Por exemplo, Tamara. Beleza. E aí eu fecho o colchete. Aqui, como essa construção aqui é a última linha da minha matriz, eu não preciso colocar a vírgula. Legal? Então, eu tenho aqui uma matriz, um array bidimensional simulado em JavaScript, que equivale a uma matriz. E aí, se eu quiser acessar ou visualizar o conteúdo dessa matriz ou dos elementos individuais dela na tela, é muito simples. Eu vou usar aqui um documento.write para demonstrar como é que a gente lê o conteúdo da matriz. Por exemplo, suponhamos que eu queira ler o conteúdo que está aqui na primeira coluna na terceira linha, que seria esse elemento aqui. Quero acessar esse cara. Como é que eu faço? Vou fazer assim. Documento.write. Acesso à matriz. Certo? E aí eu vou especificar a posição do elemento. Para isso eu uso dois colchetes. O primeiro colchete é o número da linha que eu quero acessar. O segundo colchete é o número da coluna. Então, qual é a linha que eu quero acessar? Seria a linha número três. Só que, você deve lembrar das aulas de arrays, a gente sempre começa a contar o array a partir do zero. Então, na verdade, a primeira linha é a linha zero, a segunda linha é a linha um, e a terceira linha é a linha dois. Então, aqui eu vou colocar o número dois. E a coluna que eu quero acessar, a coluna um, na verdade, é a coluna zero, porque eu também começo a contar a coluna a partir do zero. Legal? Vou colocar aqui uma quebrinha de linha. Só para constar. E finalizar com ponto e vírgula a minha instrução. Então, esse comando deve escrever na página o elemento que tiver nessa posição aqui. Vou salvar. E agora eu vou executar para ver se está certo. Minha página está aqui em branco. Vou dar um F5. Está lá. Elemento uva. Beleza? Tranquilo, né? Vou dar uma ampliadinha aqui para você enxergar melhor o elemento. Muito bom. Então, a gente conseguiu acessar um dos elementos da matriz. Se eu quisesse ver todos os elementos ao mesmo tempo, aí é mais simples ainda. É só não indicar aqui nenhuma posição. É só colocar o nome da matriz em si. Salvar e executar. F5. E aí ele lista para mim todos os elementos. Olha que beleza. Todos em sequência, separados por vírgulas. Bom, veja que ele lista todos em sequência na mesma linha com vírgulas. Mas nem sempre é assim que eu quero visualizar esses elementos. Vamos supor que eu queira, por exemplo, trabalhar com os elementos da matriz, fazendo uma iteração por ela e trazendo os elementos para exibir em outro formato. por exemplo, no formato de uma lista. Como é que a gente faz isso? Vamos trabalhar aqui. Eu quero agora exibir, então, o conteúdo dessa minha matriz no formato de uma lista dentro de uma caixa de alerta, por exemplo. Pode ser na própria página, se você preferir. Tanto faz. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa instrução document.write e aí eu vou criar uma variável chamada valores que vai conter nada. Vou inicializar com nada. Eu vou usar essa variável para receber os valores que estão dentro da matriz, os elementos da matriz. Já num formato específico para eu poder exibir na minha caixa de alerta. E aí, para puxar os elementos da matriz, eu vou utilizar laços for. Eu vou utilizar, primeiramente, um laço for para varrer linha por linha da matriz e depois um outro laço interno, um laço aninhado, encadeado, se eu preferir, para varrer coluna por coluna. E aí eu vou poder extrair cada elemento da minha matriz. Então, o primeiro laço for vai fazer a iteração pelas linhas. Então, esse cara aqui vai ter uma variável chamada L, que eu vou inicializar com o valor 0, porque as linhas começam a ser contadas a partir do 0. Esse L, ele vai ser executado até que ele seja igual a 2. E ele é incrementado de 1 em 1. O que eu chamei de L é variável? L de linha, para eu lembrar que eu estou trabalhando com a linha nessa instrução. E aí, o que eu vou fazer para cada uma das linhas, para cada uma das iterações pelas linhas? Iterou pela primeira linha, eu tenho que observar as colunas, fazer a iteração pelas colunas. Então, eu vou criar outro laço for e vou criar uma variável chamada C de coluna. Também inicializo em 0. E aí, essa variável vai iterar até que seja igual a 1. Porque eu tenho duas colunas, 0 e 1. E aí, é só incrementar, C++. Legal. E qual é o código que tem que ser executado, afinal? Então, esses dois laços alinhados, eles vão iterar por cada elemento dentro da minha matriz. Então, para cada elemento é só fazer a leitura, ou no caso, armazenar esse valor concatenado dentro da variável valores. Então, a variável valores mais igual, ou seja, ela vai receber concatenando o valor que estiver na minha matriz na posição L, C. Ou seja, na linha atual, coluna atual. E como eu quero na forma de lista um embaixo do outro, eu também concateno uma quebra de linha. Bem simples. E aí, ponto e vírgula. Ao término dessas duas iterações aqui, eu vou ter dentro da variável valores o conteúdo da matriz na forma de uma listazinha. E aí, eu posso exibir em qualquer lugar que eu queira, por exemplo, num alert, com uma mensagem do tipo conteúdo da matriz. botar uma quebrinha de linha aqui também e concatenar com o conteúdo da variável valores. Certo? Vou salvar esse código e agora eu vou executá-lo. Vamos ver o que aparece. Cadê você? Aqui. É isso aí. Minha caixinha de alerta com o conteúdo da minha matriz, todos os elementos na forma de uma lista. Beleza? Veja que todos os elementos apareceram aqui um embaixo do outro. Outra coisa que eu posso fazer também é tentar exibir esses elementos em duas colunas ou em três colunas ou em quatro colunas. Ou seja, no próprio formato da matriz em si, que é o formato de uma tabelinha. Como é que eu faço isso? Eu vou alterar esse código aqui com esses laços for para exibir o conteúdo na forma de uma tabelinha mesmo. Está bem com cara de matriz. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou manter a variável valores, vou manter os laços for, só que aqui eu vou apagar essa instrução dentro desse laço e vai funcionar da seguinte forma. Vou fazer a iteração pelas linhas e para cada linha vou fazer a iteração pelas colunas pegando, né, lendo o valor de cada célula. Só que quando chegar na última coluna de cada linha, em vez de simplesmente ler o próximo valor, eu vou ter que ir para a linha de baixo. Então, eu mudo de linha. Para isso, eu preciso fazer um teste com if. Qual é o teste? Eu simplesmente verifico se a coluna que está sendo lida é menor do que 1. Ou seja, se eu estou na coluna 0 aqui. Se eu estiver só na coluna 0, então, tudo o que eu tenho que fazer é bem simples. É simplesmente ler o conteúdo daquela célula e armazenar em valores. Então, matriz, na verdade, é a mesma instrução que estava antes aqui, basicamente. linha e coluna. E aí, eu vou concatenar isso. Vamos supor que eu coloque aqui duas tabulações para ficar espaçadinho. É o suficiente. Beleza. Agora, e se a coluna não for menor que 1, for 1? Significa que eu já estou aqui na última coluna. Então, nesse caso, eu vou fazer a leitura dos valores, só que na sequência eu coloco uma quebra de linha. É uma das formas de resolver. dá para resolver isso de outras formas, provavelmente até de forma mais elegante do que isso. Mas aqui é só para demonstrar a funcionalidade da matriz. Então, valores, recebe, matriz, linha, coluna. Só que agora eu concateno uma quebra de linha. Certo? É isso. Aí é só deixar essa caixinha de alerta e eu vou obter o valor da minha matriz em duas coluninhas. se eu tivesse criado uma matriz com 3, 4, 5, 10 colunas, era só adaptar os valores aqui dentro. Então, eu vou salvar e agora eu vou carregar. Está lá, conteúdo da matriz em duas coluninhas. O que eu criei, na verdade, foi isso aqui, uma estrutura que parece uma tabelinha que é a minha matriz. Tranquilo? Muito bom, muito bom. O que mais que a gente pode fazer? Uma coisa interessantíssima, essa matriz aqui já foi criada, definida no código, já pronta com os elementos todos já inseridos. Ou seja, ela tem um tamanho fixo. Mas a gente pode criar uma matriz com o tamanho definido pelo usuário, ou seja, o usuário determina qual vai ser o tamanho da matriz ali na hora. Então, eu vou mostrar como fazer isso agora. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse código aqui, certo? Vou apagar esse código, vou apagar tudo, na verdade, escrevo tudo de novo. É mais fácil para entender. Bom, se eu quero que o usuário determine o tamanho da matriz, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma variável chamada linhas, vou colocar aqui mais linhas, essa variável vai receber um prompt com uma mensagem pedindo para o usuário entrar com o número de linhas que ele deseja. Então, digite a quantidade de linhas da matriz. Beleza. E depois, uma outra variável que eu vou chamar, vocês já devem ter adivinhado, colunas, que vai receber um prompt de gta quantidade de colunas da matriz. Ponto e virgo. Ótimo. Depois desses dois prompt eu vou ter linhas e colunas. E vou até exibir um alert, vou fazer uma firulinha aqui, criar uma matriz de mais linhas mais linhas por mais colunas mais colunas. Ponto. Ou seja, eu vou exibir uma caixinha de alerta dizendo para o usuário, olha, vai ser criada uma matriz com tantas linhas e tantas colunas conforme você escolheu. Beleza. E agora a gente vai para o código que efetivamente cria essa matriz para a gente, esse array bidimensional. Eu vou chamar de matriz 2, porque a gente usou o nome matriz na anterior. Vou colocar tudo em maiúsculo também. Matriz 2. E olha só como é que a gente vai trabalhar. Abro e fecho o colchete. Ponto e vírgula. Não declaro nada aqui dentro nesse momento. Eu crio um array unidimensional vazio. Certo? Beleza. E aí, eu venho com um laço for, vou chamar de i, igual a zero, i menor do que linhas, i mais mais. O que faz esse código? Esse código vai fazer uma iteração de zero até o número de linhas, até um menos o número de linhas que o usuário digitou, que ele entrou aqui no prompt. Então, se o usuário quer uma matriz com 10 linhas, por exemplo, ele entrou com o número 10. A iteração vai ser feita de zero até nove, porque de zero até nove são 10 linhas já, já são 10 elementos. Certo? E aí, olha que interessante, eu vou fazer assim, matriz 2, posição i, recebe, recebe o quê? Outro array, outro vetorzinho. Então, para cada uma das linhas, eu estou criando ali um vetorzinho vazio. Certo? E aí, dentro de cada um desses caras, aí vou ter outro laço for, vou chamar de j isso aqui, j igual a zero, j, você já deve ter adivinhado também, j é menor que colunas, certo? E j mais mais. Pode chamar do que quiser essa variável. Então, agora eu vou fazer a iteração pelas colunas, ou seja, na verdade, eu vou criar as colunas dentro dessa matriz. E aí, de novo, eu venho com matriz 2, e aí eu tenho que especificar as posições. I, e j vai receber, eu vou colocar aqui, recebe nada, porque eu quero criar essa estrutura vazia. Tá? eu quero criar essa estrutura vazia. Beleza. É só isso que eu tenho que fazer. Deixa eu apagar esse alert aqui de baixo. Então, com esse código eu consigo criar uma matriz, uma matrizinha vazia com x linhas e n colunas de acordo com o que o usuário deseja. Tá? Então, é só salvar. E aí, claro, se eu executar esse código aqui, vou dar um F5, ele pergunta a quantidade de linhas, vamos supor, três linhas. Ok. Quantidade de colunas? Quatro colunas. Ok. Será criada uma matriz de três linhas por quatro colunas. Beleza. Ok. Não aparece nada, porque eu não mandei gravar nada na matriz, nem muito menos exibir o seu conteúdo, mas ela está criada, ela está na memória. Tá? E aí a gente pode popular essa matriz. Então, agora eu vou continuar meu código e vou popular essa matriz utilizando um outro laço for. Então, agora eu faço assim, aquele laço for tradicional, for var linha igual a zero, linha menor do que linhas, minha variável linhas aqui de cima, o número de linhas que o usuário pediu, L mais mais. E aí, de novo, for aninhado, porque a gente está trabalhando com linhas e colunas, for var c igual a zero, c menor do que colunas, c mais mais. Beleza. E aí é só colocar os elementos lá dentro. Então, matriz na posição, matriz dois, no caso, né? Matriz dois, na posição L de linha C de coluna, recebe. Bom, posso colocar um valor direto aqui, poderia, por exemplo, usar números aleatórios, né? Para preencher isso aqui rapidamente, ou posso pedir para o usuário digitar os valores, que é o que eu vou fazer. Prompt, digite um valor para inserir na matriz. É isso aí. Beleza? Está feito. Só que se eu executar esse código, também não vou ver nenhum resultado na tela, só vou preenchendo os valores, mas ainda preciso colocar uma instrução para mostrar na tela o conteúdo dessa matriz que eu criei. Então, eu vou continuar digitando mais um pouquinho de código. Agora, eu vou criar a minha variável valores 2, nada dentro, e com o laço for, mais um, eu vou ler todo o conteúdo da minha matriz e exibir na tela. Então, var L igual a zero, L menor do que linhas, L mais mais, ou seja, fazer a varredura das linhas. Dentro dele, o laço interno, var C igual a zero, C menor que colunas, isso, C mais mais. E aí, se eu quiser exibir naquele formato de colunas bonitinho, a gente faz assim. If, aí eu testo em qual coluna eu estou. No primeiro código que eu mostrei, que tinha duas colunas com os nomes das frutas, era fácil, porque eu já sabia de antemão quantas colunas tinha. Agora, eu não sei. Eu não sei quantas colunas o usuário vai escolher. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte, C menor do que a variável colunas menos 1. Certo? A variável colunas é o número de colunas que o usuário escolheu, por exemplo, 10. só que na verdade não vai até 10, vai de 0 até 9. Então, tem que ser colunas menos 1 para chegar na coluna número 9 e aí fazer aquela concatenação esperta dos valores para a gente poder exibir. Vou colocar na variável valores 2. Recebe matriz 2, linha e coluna. muito bem. E aí eu vou de novo opa, mais. Vou colocar umas tabulações aí para ficar arrumadinho. Legal? Beleza. Então, aqui fechou esse if. E aí eu venho com else e nesse else eu vou basicamente copiar isso aqui. Jogar aqui. Só que em vez de tabulação vai ser quebra de linha. Beleza. E aí é só mandar exibir em uma caixa de alerta. Eu tirei a caixa de alerta. Eu vou escrever de novo aqui. Conteúdo da matriz 2 quebrinha mais valores 2. É isso. Assim a gente pode criar uma matriz em tempo de execução. Que é muito útil. às vezes você não sabe qual vai ser o tamanho que deve ser utilizado naquela matriz para solucionar um problema qualquer. Então, você pode criar em tempo de execução utilizando essa abordagem aqui. Salvar e vamos executar. Vamos lá. Digite a quantidade de linhas da matriz. Vamos supor que eu queira uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Criar uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. ok. Aí ele vem com os valores. Digitar um valor para inserir na matriz. Então, vamos lá. Um valor outro valor. Vou digitando os números aqui. Então, se são 3 por 3 são 9 valores. Digitei o último valor. Ok. Está lá o conteúdo da matriz 2. As 3 colunas e as 3 linhas conforme o usuário no caso eu decidi fazer no comecinho. Beleza? Então, está aí, caras. trabalhamos um pouquinho com o equivalente a matrizes em JavaScript. Você percebe que é um pouquinho trabalhoso escrever o código mas, na verdade, ele não é muito difícil de entender. E essa não é a única forma de você trabalhar com matrizes em JavaScript. A gente pode também criar esse tipo de estrutura, esses arrays bidimensionais utilizando o objeto array em alguns métodos como, por exemplo, o método fill. Só que esse é o assunto para um outro vídeo. Então, em um outro vídeo a gente vai trabalhar, vai continuar trabalhando com esse assunto só que utilizando objetos em vez de fazer na unha como a gente fez aqui. É muito útil saber trabalhar com isso das duas formas. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Bóson Treinamentos e também para visitar o nosso website que é o www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. Tchau.